Música Estamos hoje aqui comemorando um ano de Casa Larambientes E, como todo aniversário, a gente adora comemorar Estamos recebendo também nessa noite um grande parceiro nosso, que é o Romulo Vargas Então vamos receber vários clientes, amigos, parceiros nossos nesse longo de um ano Então essas e outras pessoas que, com certeza, estão construindo a nossa história A gente fica muito feliz de poder receber tantas pessoas e ter grandes parceiros ao longo desse ano Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que faz parte desse um ano de Casa Larambientes Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um privilégio estarmos aqui iniciando as comemorações de um ano da Casa Lar Essa empresa que já é referência no segmento E que está proporcionando aos convidados e aos seus clientes um evento comemorativo Começando nessa quarta-feira com o nosso workshop do curso RH em Conformidade Parabéns a todos os envolvidos, vida longa a Casa Lar Espero que todos aproveitem esse evento de total sucesso Que certamente vai fazer parte da história e da trajetória de Santa Maria Música Olá, eu sou a Carla Giacomini do Escritório Vivaz de Arquitetura Estou aqui para prestigiar um ano de Casa Lar Somos parceiros desde o princípio E todos os nossos clientes nos projetos de interiores Damos toda a assessoria para a escolha do mobiliário solto Porque aqui tem uma linha imensa com mobiliário de design Com alto padrão, para deixar sua residência maravilhosa Música 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 Música